Miquel 7, versículos 18 e 19 diz, Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, apisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quanto o nosso Deus é misericordioso! Com certeza precisamos nos atentar para a misericórdia de Deus. Dependemos todos os dias da sua misericórdia. É por ela que não somos consumidos. O quanto isso é tremendo! Sim, é maravilhoso! O Senhor nos assiste diariamente com graça e misericórdia. Misericórdia é sentir a dor do outro, é se colocar no lugar do outro. Quando Jesus foi pregado naquela cruz, ele estava tomando o lugar que era meu e seu. Temos valorizado essa tão grande bênção? A misericórdia de Deus? Se estamos vivos é porque a cada dia as misericórdias de Deus se renovam sobre nossas vidas. Portanto, vivamos agradecidos a Deus. E como prova dessa gratidão, vivamos para glorificar seu santo nome. Senhor, eu quero viver para ti. Quero te agradar. Preciso que o Senhor me ajude, em nome de Jesus. Ministério Esporte e Missões Espalhando as boas novas de Cristo aos quatro cantos da terra. Ministério Esporte e Missões